A Ellen e o cinegrafista Nilson Machado estão rodando as ruas de Curitiba. Ellen Anacleto, você está em um parque da cidade e a pergunta é, giô ou não giô? Bom dia. Oi, Riva, bom dia pra você. Ótima semana pra todo mundo que acompanha o Paraná no ar. A pergunta que não quer calar é essa, mas eu trago boas novas pra quem não gosta de frio, viu, Riva? Não giô aqui em Curitiba. A gente fala ao vivo do Parque Bariguí. 3 graus é a temperatura agora na capital dos paranaenses. Vamos dar uma volta pra mostrar pra você como é que tá o Parque Bariguí? Tá tranquilo, viu, Riva? A gente mostrou alguns pontinhos de gelo lá na cúpula deste prédio que fica aqui, desta instalação que fica aqui no Parque Bariguí. Mas olha, é difícil ver, viu, Riva? Mesmo assim, o frio está de congelar as mãos, os braços, de congelar os membros nessa manhã de segunda-feira. 3 graus, ponto 3. Quando eu saí de casa por volta de 5 e meia da manhã, Riva, a temperatura era de 4 graus. E isso acontece muito aqui em Curitiba, né? Na alta madrugada, a temperatura é uma. Quando começa efetivamente a manhã, quando o sol nasce, essa temperatura cai ainda mais aqui na capital dos paranaenses. Então, a expectativa do CIMEPAR era justamente de que essa seria a primeira manhã de geada, uma geada fraca, tanto aqui em Curitiba quanto na região metropolitana, mas isso não aconteceu. Ontem a gente tinha todas as condições favoráveis para a formação da geada, que era justamente a temperatura abaixo dos 5 graus, a gente está abaixo dos 5 graus, né? A gente tem 3,3 graus, e também o céu limpo no dia anterior. Todas as condições necessárias para a formação da geada estavam acontecendo, mas ainda assim não teve geada, viu, Riva? Mesmo assim, está gelado. O Parque Bariguí está saindo até fumaça do rio dele ali, viu, Riva? E a mesma fumaça que sai da boca da gente nesse friozão que começa essa semana aqui em Curitiba, Riva.